O que é isso, hein? O que é que é isso, hein? O que é que é isso, hein? Que história é essa, hein? Flamengo é a lona, viu? E quem se diz que são esses aqui? O que é que é isso? Alegria de ser Flamengo. O que é isso? Viva o Flamengo. Flamengo é o maior que isso. É isso mesmo? É isso mesmo? Mas o que é que tem? Ô, nega, quebra o galho, meu amor. Quebra o galho. Afinal de contas, um desfile do Flamengo não é. Não tem nada de mais. Aqui? Não. Me dá essa bandeira. Me dá. Dá licença, interrompeu o comício, aí. Nada bem. Ô, dono Camomila, será que a senhora poderia deixar que eu mesmo ia assistisse o jogo na televisão? Eu não gosto desse carão, eu não gosto desse carão. Puta, pois não. A nossa inguissor, será que nós pode? Pode sim. Olha, mas diz a sua flamenguista da sua mulher... A sua mulher pode vir. Cala a boca. Boca, viu? Pra maneirar a torcida, tá? Tá, ok. Tá, pode vir. Obrigado, não, Camomila. Um gosto desse. Tchau, Sassa. Sassa, cadê você? Você pegou aquele libertinho desazado? Você tinha que torcer lá pro seu time no Ceará, miserável. Era vir pra cá, torcer contra o Flamengo. Ok, Sassa. Não é que mais não. Vim pra cá, fazer macuma com o Padinho Cisto aqui. E vamos assistir o jogo sem torcer, tá? Eu sou dessa opinião. Com juiz ou sem juiz, que vença o melhor lá. Isso mesmo. Que seja o Flamengo vença o melhor lá. Flamengo, Flamengo, tá correndo, tá? Flamengo, tá? Flamengo, tá? Flamengo, não vamos, aí eu não quero jantar. Flamengo... Ô, dona Pacífica, ô, dona Pacífica. A senhora pode assistir o jogo, mas não vem torcer pra esse timinho aqui, não, né? Senão a senhora sai pela sua janela, viu? Tá legal, tá legal. Tá legal, dona Camomila, tudo bem. E cala porra, é você que tu não pensa? Não, não acho assim, não. Tá bonita. Dá em cunhame, né? Ah, nem cala boca, nem cala boca. Chega, chega, dona Camomila, chega, né? Chega, tá bom, tá bom. Eu acho melhor a gente não brigar mais, não, hein? Vamos ligar a televisão que o jogo já tá começando. Vamos ver o tempo aqui. Vamos ver o tempo aqui. Vamos ver o tempo aqui. Viu, dona Camomila? O que foi isso aqui? Eu tô aqui na galera. Iniciada a partida no Maracanã. Pera aí, bota a saturação. Sensacional. Zico domina pela meia-direita. Vai lá, Garu. Entrega para Tita na ponta. Vai lá, Garu. Júnior César, manobrou pela esquerda. Devolveu para Zico. Cruzeiro. 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 Recupera-se o time do Fluminense com Edinho. Incas. Bem pela zaga central. Entregou para Pintinho. Isso, vai. Comando do ataque. Isso, vai. Isso, vai. Prondinelli na cobertura. Ótimo contra golpe do Flanego. Olha lá, Lulico. Pelo comando do ataque. Atenção. Embatiu a área. Penalidade máxima. Ele se jogou. Penalidade máxima contra o Fluminense. Penalty legítimo. Você é nosso topajudo. Foi penaltizinho. Repita, repita. Foi penalti. Isso que é penalti. Que foi penalti de nada. Que foi penalti de nada. Esse novo doutor estava torcendo. O frio que ele deu só nunca torcendo. Alô, alô. Ele viu que não foi penalti. Falou que era penalti. Aliás, ele apanhou pouco. Isso mesmo. Ah, 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 ah. Ele apanhou pouco. Não passa aí. E foi penalti de nada. Calma nada. O Zico, o Zico, o Zico se jogou. Eu conheço ele. A torcida do Flamengo, a Framusa, a Fraforeve, a Fra... A toda a torcida do Flamengo, é todo mundo caro isso. Ninguém faz o negócio. Como ele é? Vamos assistir o cassino do jogo. Agora pela televisão. Ô, rapaz, não sabemos nem se o Zico bateu o pênalti, seu camomilo. Liga o rádio. Liga, liga, liga. Liga o rádio. 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 Tudo bem? O problema foi tudo brincadeira. Um cacrófito, um cacrófito. Todo mundo é amigos aqui, então vai na brincadeira. Né, Didi? Não foi ele. Na hora da... Nós estávamos torcendo o Fra-Fru. A torcida dele era a... É, Fraforeve. A minha era a Flumaça. Flumaça. Então, quem andou os torcidos, uma contra a outra, esse carboeta aí foi dizer... Nós se acaloremos aqui, e na hora da confusão, ainda bem que saiu um a um. Foi. Um Flamengo, um Fluminense. Quer dizer que o jogo terminou? Um a um. Um a um. E o Botafogo foi para o primeiro? Pode. Primeiro? Pode. Botafogo! 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 Flamengo! Fluminense! Ora!